Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e galera, hoje foi um dia extremamente especial para os gamers que vem lá da década de 90, isso me inclui também, pois a SEGA pegou todos de surpresa com o anúncio do mais novo jogo do clássico, Streets of Rage meus amigos, é isso aí, foi divulgado um pequeno trailer trazendo personagens icônicos da franquia, além de algumas informações para poder deixar os fãs ainda mais empolgados. Mas antes de entrarmos em detalhes, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo que deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativem o sininho aí meus amigos para receberem notificações dos próximos vídeos, porque está foda demais, o YouTube não está recomendando nada, então é importantíssimo que vocês ativem o sininho e não se esqueçam de conferir o nosso site que tem um fluxo constante de notícias lá todos os dias, inclusive essa notícia do Streets of Rage está lá para vocês conferirem no link meialua.sexy, onde postamos novidades deliciosas e quentinhas sobre esse mundão. Nerd maravilhoso! Então vamos lá meus amigos, Streets of Rage 4 foi anunciado hoje para surpresa de todos, trazendo o estilo clássico do jogo lançado lá na década de 90. Para você que está aí assistindo e pode não conhecer, o Streets of Rage é um jogo do gênero beat'em up, onde a gente basicamente precisa passar por cenários, descendo a porrada em todo tipo de inimigo, né gente? Todo mundo que vem para cima da gente tem que meter a porrada, era basicamente isso. Durante as fases era possível encontrar armas, né, para a gente poder utilizar no combate, como canos, facas e muito mais, e o enredo em si era bastante simples, né, só para poder justificar tudo o que estava acontecendo ali. Basicamente tudo era lindo e maravilhoso na cidade lá onde a gente vive, até que uma organização criminosa toma conta da cidade, levando o caos e a violência para as ruas, daí o nome Streets of Rage, né? Até que um sedoso e corajoso grupo de jovens decidem se unir aí para poder limpar as ruas da sua cidade. E esses jovens, obviamente, são os protagonistas aí do game, que são o Axel Stone, o Adam Hunter e a Blaze Fielding. É, Blaze, saudade de jogar com a Blaze, gente, ela era muito boa, nossa senhora. O jogo, ele obviamente foi um sucesso tremendo, né, ele vendeu mais de 2,6 milhões de cópias aí em todo o mundo, e obviamente isso fez render uma sequência, né, duas para ser mais exato, que foi o Streets of Rage 2, lançado em 1992, e o Streets of Rage 3, lançado aí em 1994. Só que após esse último título aí, um quarto jogo, ele estava previsto para ser lançado, mas acabou não acontecendo, o que culminou aí no jogo Fighting Force, lançado lá atrás no Playstation 1 e no Nintendo 64. Eu acho que vocês se lembram muito bem desse game, o gameplay está passando aí no fundo rapidamente para vocês darem uma conferida, e era bem divertido, cara, o game até. Eu mesmo joguei ele pra caramba com o meu irmão, cara, a gente alugava ele bastante nas locadoras naquele tempo. Só que desde então, não se falou mais em Streets of Rage até o presente momento, meus amigos, até o dia de hoje. Que teve esse anúncio delicioso e surpresa, onde agora é oficial, e nós teremos sim um quarto game da franquia, que está sendo desenvolvido aí pela Dotemu, em parceria com a Lizard Cube e a Garra de Crush Games. Ele vai ser uma continuação direta dos seus antecessores, terá visuais desenhados à mão, e ele vai manter aquele aspecto clássico conhecido por nós fãs aqui, né. Só que ele também vai trazer novas mecânicas de gameplay, e vai ter uma história inédita, meus amigos, olha só que delícia. E além dessas novidades de gameplay e o enredo inédito, a gente vai poder jogar o game sozinho. Nós poderíamos jogar também com amigos online, e olha só, nós poderíamos jogá-lo também em co-op local, meus amigos. Quem aí se lembra da década de 90, até mesmo ali nos anos 2000, daquele tempo que a gente ia lá na casa do nosso coleguinha, pra poder jogar videogame junto, no final de semana, passava a tarde inteira lá, depois ia alugar aquela fita, aquele jogo que a gente queria tanto. Cara, era muito boa, cara, essa época era muito bom. No momento foram apresentados apenas os personagens Axel e Blaze aí, né, o Adam não apareceu no vídeo, só que ele foi bem curtinho também, então a gente vai ter que esperar aí por mais informações, pra ver se eles vão colocar o Adam também, o que mais eles vão apresentar. Eles devem posteriormente aí, mostrar um pouco mais detalhadamente o gameplay, como que tá funcionando, as fases, os inimigos e tudo mais. E o jogo segue também sem plataformas definidas, meus amigos. Então a gente vai ter que esperar um tiquinho pra poder saber, até mesmo a data de lançamento dessa delicinha aí, mas eu já tô muito empolgado, gente. Eu tenho certeza que o Bak, aqui do Melu, tá extremamente empolgado também, gente, porque ele é fanzassa dessa franquia, meu Deus do céu. Mas então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, pro vídeo não ficar muito longo, espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer um vídeo com um pouquinho mais de informações aí da franquia Streets of Rage. Pras pessoas que estão assistindo o vídeo aí, que não jogaram o game lá na década de 90, ou hoje mesmo conhecem o jogo, mas nunca testaram o título, pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona e como foi o seu impacto naquela época, entendeu? E por favor, novamente, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho, meus amigos, novamente, ativa o sininho aí, deixa ele dar um toquinho pra vocês aí, que vai ser muito bom. E vocês vão receber os avisos dos próximos vídeos também. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve voltamos com mais vídeos, um beijo, gostou do seu 12 molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho